Jesus, e pediu para que eu continuasse a sua obra. Glória, Pai! Jesus ouviu as minhas preces. Será que realmente era Jesus, mãe? Eu acredito, filho. Eu acredito. E não penses que ficarás vagabundando por aí, não, Senhor Giovanni. Amanhã mesmo passarás para dentro da nossa loja de tecidos. Irás trabalhar. Se não podes honrar o brasão da nossa família, aprenderás a ser um bom comerciante para dar continuidade à nossa fortuna. Francisco, atenta geófano. Estava confuso com o que eu via. Teria sido Jesus que falara consigo? Teria-se imóvel de sua imaginação? Mas ele teria outra revelação? Nesse mês que trabalhaste aqui, te saíste muito bem, filho. Obrigado, pai. Hum, está tudo aqui. Tecido de primeira qualidade. Artigo de luxo para quem pode pagar. Ganharemos muito com esses tecidos e roupas. Patrão, os fabricantes estão em vossa casa. Em minha casa? Por que esses acércados não vieram até a minha loja? Disseram que é mais fácil lhe encontrar em seu lar. Isso é um despautério. Deixe-me ir ter com eles. Cuide das coisas por aqui. Já, já estarei de volta. Edgar, fique com Giovanni caso apareça um espetalhão. Pode deixar, patrão. Francisco. Estás... Estás ouvindo, Edgar? Ouvindo o quê, patrãozinho? Essa voz. Não escuto nada, patrãozinho. Só tu podes me ouvir, Francisco. Por que me chamas de Francisco, senhor? É a origem de tua mãe. Serás nomeado de Francisco por mim. E... O que queres de mim, senhor Jesus? Quer que abra teus olhos para a minha honra. Saberás dentro do teu coração o que Deus fazia. Senhor... Eu sei o que fazer. O que vai se fazer, patrãozinho? O que é certo. Meu pai é demasiadamente rico. Não brilhar a valência por causa desses tecidos. Eu tô aqui na... Na frente do palco. Na parte de trás. Eu tô... Pegar, irmãos. Usar esses tecidos para placar seu frio. Tem mais de Deus que se veio. Assim que finalizar, começar a ver. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Não agradecer, irmão. Estou feliz em ajudar meus irmãos. A que nome devemos chamá-lo? Nobre, senhor. Francisco. Chame-me de Francisco. Francisco de quê? Só Francisco. Francisco da cidade de Assis. Francisco de Assis. Isso. Chamava-o ele Francisco de Assis. Chamava-o ele Francisco de Assis. Chamava-o ele Francisco de Assis. Estás louco. Meus tecidos. Meus lindos tecidos das mãos deles. Não, pai. Dê os tecidos a eles. Eles precisam mais que nós. Ah! Estás insano. És um idiota. Como podes fazer isso? Faz-me falir. Ele anda falando sozinho. E ouvindo o vosso, patrão. Estás louco. É minha ruína. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, tchau. 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 Obrigado.